O Detran faliu. Com o pior do Biauí, a instabilidade no sistema, postos de atendimentos fechados, aumento na burocracia e corrupção já é realidade. Aqui em Marcolândia, o Detran está sim, de portas fechadas. A placa já diz, sistema fora do ar. A população reclama que isso acontece em todo o estado. Picos não tinha, não estava sem o sistema. Aí no outro dia eu fui para Deus e não estava sem o sistema. Muito problema aqui na cidade, nunca dá certo quando a gente precisa. Sempre fora do ar. Fica esperando e tem gente que fica pagando as multas. Porque quando a gente vai lá, era bom que o sistema esteja atualizado, né? Para poder o cidadão ser atendido com mais rapidez. Se o atendimento for mais urgente, fica melhor para a população, né? Pior para o Biauí. Programa de roubo organizado.